Enfrentar as coisas, né? Mais que o professor seguir um amigo, viu? Eu tô aqui pra ajudar com muito carinho e muito respeito. E baby, né? Baby. Pode, pode sim. Pode sim. Babi, Babi, Babi Rocha. Bonito nome, né? É o nome mesmo? Ah, uma pele de carinho. Que legal. Nas redes sociais também você usa. Tá, conta comigo sim, viu? Tá, houve um cortinho aqui na internet, mas agora acho que afirmou. Acho que foi... É. Ah, que legal. Ah, que legal. Então você vem acompanhando as aulas, a TV Justiça, a TV Cresce. Acho que a sua internet, ela tá dando uma falhada. Quer tentar trocar? Dados móveis, alguma coisa? Vamos ver. Vamos ver. Ah, ela melhorou. Melhorou. Tá vendo? Opa! Acabou o problema. Olha lá. Resolveu. Até a imagem, até a imagem ficou melhor. Até a imagem ficou melhor? Olha lá. Que bom, que bom. Que legal, que legal. Fico muito feliz. Eu vejo que você é muito inteligente, né? A gente percebe isso. A gente percebe uma aura muito bonita. Você deve ler muitos livros, né? Normalmente quem lê bastante... Não. Ó, esse livro meu... Esse livro é bem bacana. A hora que você tinha o prédio de ler, eu escrevi esse livro faz quase cinco anos. Essa é a terceira edição. Eu explico de forma bem didática o que é o direito imobiliário de A a Z. Se tornou o mais vendido no Brasil, o mais querido. Então, vamos lá. Tá. Vamos conversar sobre ela, então. Vamos conversar. Você gostaria de mudar o nome? Você sabe que nós temos várias teses, né? Você pode mudar o nome dos 18 anos até os 19. É o chamado primeiro ano da maioridade. Isso já era possível. Mas esse ano saiu uma lei para que a pessoa consiga fazer com mais facilidade no cartório. Vamos ver o que vai acontecer. Mas essa lei é só para isso. Só que você consegue mudar de nome e quando a gente fala mudar é alterar, excluir e incluir. Você pode mudar de nome. É um direito nosso porque é previsto na Constituição Federal. Nós temos uma Constituição que é apelidada como Constituição Cidadã. Nós nascemos para ser felizes. É isso que diz a Constituição. se o nosso nome não nos faz bem por qualquer motivo é um direito nosso alterar. Não interessa a opinião dos outros. O nome tem que ser bonito para nós não para os outros. Então se o nome causa humilhação, ato vexatório, se você usa um apelido e gosta do apelido com frequência que é o seu caso, um apelido é chamado por um outro nome, mudança de sexo, casamento, divórcio, afetividade. Às vezes você é testemunha criminal e você quer mudar de nome para a sua segurança. Então não é uma ação cara, não é algo demorado, não é algo cansativo. Nem audiência tem. Normalmente. Nem audiência tem. Consegue. Nós já tivemos casos no escritório que a ação não durou 30 dias. Juro. Juro. Após os 8 anos. Por quê? Porque é uma ação declaratória. Não é uma ação que você vai processar alguém. Eu faço muita correção de peças, né? Para advogados. Eu faço muita mentoria. Ah, eu agradeço. De coração. Ah, mas tem que ser, né? Quando você procura um médico, um médico, uma médica, você quer uma resposta. Porque se for para ficar na dúvida e digitar no Google, a gente digita no Google, né? A gente quer certeza, não quer chute, né? Por isso eu cobro os meus alunos. Quem faz tudo, não faz nada. Quando você é especialista, você tem vários exemplos para trazer. Então você tem experiência sobre aquele assunto, né? A mudança de nome no Brasil, ela sempre existiu. E eu sempre falo que eu não sei porquê, se é Deus, mas sempre me procuraram para fazer isso. Sempre, sempre. É, eu... É, é. É, também acho. Também acho. É. Quanto mais tempo você demora para descobrir quem você é, mais você sofre. Quanto mais tempo você demora para saber o que você gosta, mais você tem depressão, ansiedade, não é? É. É. Vai puxando a outra, né? Eu sempre fui escolhido para fazer mudança de nome. Eu acho que é coisa de Deus. Eu tenho vários exemplos. Eu acho que no escritório, acho que já bateu mais de 100 ações. É. Nossa, Lucimar, que não gostava do nome Lucimar porque é feminino, então ele pediu para incluir Victor Lucimar. Marco Antônio, ele se sentia sem sobrenome, porque as pessoas perguntam qual é o seu nome? Marco Antônio. Ok, qual é o seu sobrenome? Antônio, acabei de falar. Ele queria ter o sobrenome, o sonho dele, né? Então ele usou o sobrenome da mãe, Marco Antônio Bezerra. Roberto Kikunaga, nós fizemos alteração. Nossa, vários exemplos. Eu fiz alteração recentemente, foi uma decisão procedente, de um padre, porque ele também usava apelido, então ele ganhou a ação. Graças a Deus, de muitas ações que eu fiz, faço e tenho andamento, eu sempre falo, quando dá certo, quando dá errado. Só deu errado uma vez, que foi do Roberto, que foi do Roberto. Porque o juiz, naquela época, ele entendeu que era um erro de grafia, que o alfabeto japonês não tinha aquela letra. Então a alteração não poderia ser feita no nome dele, sem fazer dos pais. Tinha que retificar primeiro o nome dos pais, para depois retificar o dele. Nós recorremos à decisão, e o judiciário manteve. Foi o único caso que deu errado. De resto, todos os casos deu certo, ganhamos ação, as ações duraram 30 dias, 60 dias, alguns casos seis meses, mas a média... É. Sabe por quê? Não é uma ação litigiosa. Nós não vamos processar ninguém. Nós vamos bater na porta do poder judiciário, vamos usar a ação correta, chama a ação de edificação, isso é o público. Judiciário. A Baby Rocha, a Babi, Babi Rocha, ela é conhecida como Babi. Na rede sociais, ela gosta, se sente bem assim, ela quer usar um nome que ela já usa. Só que ela quer o direito de ter esse nome nos seus documentos. Vamos juntar o quê? Certidão de distribuidor cível, criminal, estadual, federal, estadual, da esfera estadual, da esfera federal, e certidão criminal e cível. Certidões de protesto, essas certidões, a gente consegue tudo pela internet. Mesmo que tenha algum apontamento, você consegue ganhar a ação do mesmo jeito. Tinha uma dúvida, um cliente me falou assim, professor Júlio, meu nome está no SPC Serasa, será que eu vou conseguir mudar de nome? Eu falei, vai, vai porque não tem nada a ver o seu nome, o Serasa, com a mudança de nome. Você não quer fraudar nada. Você quer mudar de nome porque é algo seu, subjetivo. Ganhou a ação. o Serasa, o Serasa, Não, mas pode ficar, Babi, pode ficar tranquila, isso, você não precisa resolver isso lá para fazer a ação, uma coisa não tem nada a ver com a outra, viu, lá, independente se você vai resolver ou não, quando vai resolver, é um direito seu retificar seu nome, já tem, na verdade, já tem até várias decisões sobre esse assunto, o nome é subjetivo, não é porque você tem um nome na SPC Serasa, uma ação judicial, que você vai ser proibida de mudar o nome, a certidão tem que ser negativa, se ela é positiva, nós vamos solicitar uma outra certidão, que chama breve relato, objeto e pé, e explicar, excelência, essa situação não tem nada a ver com a mudança de nome, é uma questão que ela vai resolver, e mesmo assim você vai ganhar ação com muita facilidade, viu, vai, vai sim, tem tudo para dar certo, É, Maria Rosa Rocha, tá, Olha aqui, calma, E aí, eu sempre falo, e quando as pessoas brincam, e quando as pessoas brincam, e a gente não gosta, aí que eles ficam pisando, né, Ó, sai peça disso, Eu falo que todo mundo, todo mundo tem uma, todo mundo tem alguma coisa sensível, né, não é isso? Ah, tá, Eu sei, mas agora você pode ficar tranquila, viu, porque quem tá aqui com você é o profissional, professor Júlio, que tem vários livros, tem um escritório aqui próprio, há mais 10 anos, eu falo, daqui não sai, daqui ninguém me tira, e o que eu mais, e o que eu mais prezo é o meu nome, viu? É, é verdade, é verdade, não, Que legal, Ah, tá, E você sabe, é, você tem que ser feliz, eu olhando pra você, é, eu olhando pra você, você tem uma aura linda, você tem uma aura linda, você tem uma aura linda, você é uma pessoa do bem, É fácil de ver isso, então, tudo que te incomoda, ó, resolve, resolve, sabe, você nasceu pra ser feliz, se é o nome, muda o nome, Ah, não tô gostando disso, faz aquilo, ninguém tem nada a ver com a tua vida, as pessoas gostam da muito palpite, né, Ah, porque é gordo, porque é magro, porque é alto, porque é baixo, ó, a gente tem que começar a pensar assim, A sua opinião, não interessa nada pra mim, não é isso, né? A felicidade tá aqui dentro, ó, de dentro pra fora, né? Notícias boas, dá pra mudar de nome, sim, A chance é absurda, é 99% de chance, não é difícil, não é caro, não é possível, é rápido, Nome da ação, tem que ser feita uma ação judicial, simples, mas é uma ação, não dá pra fazer no cartório, A mídia tá divulgando errado de novo, tá falando que essa lei nova, ó, você consegue mudar de nome no cartório, Não é nada disso, essa lei só dá pra mudar de nome dos 18 aos 19, que já era o que existia, Essa lei veio só pra forçar os cartórios a fazerem com mais facilidade, na prática é só pra isso, E na prática eu acho que não vai ser tão fácil assim, não, porque lidar com cartório não é fácil, Se você não gera monumentos, o cartório fala muito obrigado, vai pra lá, né? Ele não dá muita atenção, o seu caso, é um caso de 99% das pessoas, é uma ação, Ação de justificação do público, simples, não vai processar nem papai nem mamãe, ninguém, não, é ação declaratória, Então, né, que Deus o tenha, e eles têm muito orgulho de você, Olha só! Não tem jeito! Não tem jeito! E o ser humano, Babi, o ser humano é tão terrível, Quando ele entra no, o ser humano, quando ele percebe que algo te machuca, aí ele fica, né? Ele fica, ele fica, e tem pessoas que, às vezes não é por, e às vezes tem pessoas que não é por maldade, Mas ela, ela fala errado na hora errada, é que nem eu vi, eu vi, foi um encontro, um encontro dos advogados, A advogada fez uma comida pra todo mundo, pros colegas ali da comissão, A pessoa foi comer no almoço, foi almoçar, Ah, eu gosto de comida assim, sem sal e sonsa, A advogada que fez a comida, coitada, a senhora, Olhou com uma cara assim, Será que ela tá elogiando ou tá criticando, né? Então, as pessoas, às vezes, não sabem se expressar, né? Não sabem se expressar, Finge que não sabe, verdade, verdade, é, Ó, vai dar tudo certo, se você quiser fazer, eu me coloco à disposição, Eu vou te ensinar, vou te explicar direitinho, Pra você fazer com quem você quiser, E eu tô à disposição também, Eu, Eu, Eu tenho ações, é, De direito imobiliário, de mudança de nome, Registicações do Público, no Brasil todo, É, por quê? Porque o processo é digital, Não tem audiência, Se tiver, te pega o avião e vai lá fazer, Mas, normalmente, não tem, A chance de ter audiência é zero, É, porque, Só tive uma audiência, Que foi o caso do Lucimar, Que trabalhava no Banco Itaú, É, O juiz, eu acho que ele passou no concurso, Ele era muito jovem no cargo, E ele marcou audiência, E eu percebi, no dia, Que ele, Ele deixou, né, Deu a entender, Eu fiz besteira, Marquei audiência sem sentido, Porque se a gente for, Se a gente for pensar, Ele percebeu o erro, Porque se a gente for pensar, Mudança de nome, A gente não precisa de provas orais, Testemunha, Falar, É papel, É papel, Né, No seu caso, Ó, Eu uso das redes sociais, Esse nome, Tá aqui, Facebook, Instagram, Qualquer outra rede social, Ó, Declaração de uma amiga, Outra amiga, Um conhecido, Um cadastro que eu fiz, Juiz, Não tô brigando com ninguém, É uma ação declaratória, Eu quero mudar de nome, Pra ser mais feliz, Procedente a ação, É assim que tem que ser, Vai ter, Anexo, Né, A ação, Vai ter as certidões, Que comprovam, Que você é uma pessoa do bem, Que você não vai fugir do país, Que você não vai embora, Que você não quer mudar de nome, Porque, Né, Que você não vai mudar de nome, E aí, Engage, 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 O que que eu queria te falar também, Que é um boato, É um boato, Boato bobo, Quando você faz a ação, Dedicações do Público, Que dura 30 dias, Até 6 meses no máximo, E é difícil, Você vai ganhar a ação, O juiz vai fazer uma sentença, E um mandado judicial, Igual esse aqui, Vai aparecer a sentença, Você vai pegar isso, Você vai lá no cartório, Ou, Manda via R, Aviso de recebimento, O cartório, A verba, Vai sair, Vai sair uma certidão, Vai sair uma certidão, De nascimento, Ou de casamento, Com a verbação, Da retificação do seu nome, Retificar é consertar, Com aquele documento, Você vai num poupa-tempo, Ou um órgão similar, Você já troca o RG na hora, A segunda via, A terceira via, Trocando o RG, Aí você troca o CPF, Cadastros, Outros documentos, É tudo muito fácil, Muito simples, E não dá errado, É muito tranquilo, O primeiro passo, É ganhar a ação, Fazer a ação, Ganhar a ação, Trocou no cartório, Aí com facilidade, Você troca, É o último caso, Que eu fiz aqui, O Denis, Ele quis mudar de nome, Porque o pessoal, Brincava com ele assim, Ô chegou o Denis, O Pimentinha, E como ele tem, Muita sarminha, No rosto, Ele não gostava, Dessa brincadeira, Ser humano é terrível, Quanto mais você mostra, Que não gosta da brincadeira, Mais fazem, As pessoas gostam, Testar o limite, Ele fez a ação, Ele resolveu a documentação dele, Em uma semana, Inclusive visto também, Em uma semana, Em uma semana, Em uma semana, Porque ele, Ele foi lá no cartório, Deu a entrada, Depois ele foi no copo a tempo, No dia seguinte, No outro dia seguinte, Saiu o RGD, E ele já foi, Alterou os cadastros, Por telefone, Alterou os outros documentos, Uma semana, Com uma semana e pouquinho, Ele conseguiu alterar todos os documentos, Que legal, Que bom, Graças a Deus, Graças a Deus, É, E, 30 dias a 6 meses, Eu estou usando aqui no escritório, O exemplo mais rápido, E o mais demorado, Pode ser mais, Pode ser menos, Mas, Normalmente é isso, O que que eu vou fazer, Para tentar te ajudar, Eu vou juntar todas as certidões, Vou distribuir a ação, Se a gente tiver sorte, Se o cartório for bom, Ele já vai julgar, Aí a gente já faz uma petição, Falando que a gente não vai recorrer, Abre mão do prazo recursal, Requer o trans julgado, Para a gente ganhar tempo, O advogado honesto, Não consegue prometer tempo, Porque depende de um juiz, Uma juíza, Que é um terceiro, Mas vamos fazer de tudo, Para ser rápido, Tá bom? Você sabe que você me falou, Do caso da linguiça, Mas eu fiz uma alteração, Para o Luiz Augusto, Eu não sei se você viu, A propaganda da Seara, Do Luiz Augusto, Ah, Ele chegou, Na propaganda, A pessoa chegava, E queria o presunto, Sadia, O Seara, E aí, O que que o açougueiro, Fazia? Olha, Eu não tenho, Mas eu tenho esse aqui, O Luiz Augusto, Ele é muito bom também, E a pessoa, A pessoa comprava esse presunto, E não gostava, Então, Eu consegui aqui, No escritório, Acho que, Não gostava do presunto, Então, Muitos Luiz Augustos, Começaram a ser objeto de piada, Brincadeiras, A propaganda até saiu do ar, Por causa de uma ação, Você, Toma, E aí, Você, E aí, 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 É fogo, Eu tive a oportunidade De fazer quatro ações Para Luiz Augusto, Aqui, E fiz duas para Braulio, Até hoje, Tem gente que tem o nome de Braulio, E pede a resticação Isto público, Em virtude daquela campanha, Da camisinha, Que era o Braulio, Então, Fazer o que, Essas campanhas, Eles acabam judiando de pessoas, Pessoas, Né? É. No seu caso, Daria para usar as duas teses, Falar da linguiça, E também usar a tese, Que você já usa, O seu nome, Nas redes sociais. Verdade, São duas teses importantes, O ato vexatório, E o apelido, Eu tenho certeza, Que você vai ganhar, Vai, Vai ganhar, Não tenho dúvida, Em relação a isso não, Vai ganhar com facilidade, Vai, Vai, Vai sim, Vai, Vai sim, Vai ganhar, Vai ganhar, É, Essa ação, Então, Funciona assim, É, Eu vou pedir para você fazer um resumin, Pode ser escrito, Pode ser digitado, Pode ser no WhatsApp, E aí você me falar, É, Por que você quer mudar de nome? Eu já sei, Já vou fazer no meu relatório aqui, Mas, Entra na história da linguiça, Entra na história das redes sociais, Né? Ah não, Esse não te faz bem, Ó, Deixa para lá, Né? É, A gente tem que estar bem, Corpo, Mente e alma, Hein? Eu, Esse é o seu momento, É o seu momento, Isso é, Eu falo que, Não adianta, Ah, Vamos fazer assim, Porque é mais fácil, Vamos fazer assim, Que é mais difícil, Não, Esse é o seu momento, Você tem que escolher o que você fala, É assim que eu quero, Eu vou ficar mais feliz, Eu vou ser mais feliz, Eu particularmente acho lindo, Eu acho que fica muito bonito, Eu acho que fica muito bonito, Muito bonito, Eu acho muito bonito, Muito bonito, Mas, Você que vai escolher, Isso é igual uma tatuagem, Ah, Que legal, Você, Você não precisa nem me responder, Isso agora, Você pode pensar com calma, Sabe, Pedir pra, Pra Deus, Pôs de ir na guarda, Né? Pra você ter certeza, Porque isso, É uma decisão importante, É igual uma tatuagem, Você vai fazer, Né? A tatuagem ainda dá pra voltar, O nome também, Mas, É algo que, Normalmente, É pra vida toda, Né? Então, Você tem que pensar com calma, Com carinho, Sozinha, É algo seu, Pra você não se arrepender, Tá decidido? Então tá bom, Vai ficar bonito, Vai ficar bonito, Vai ficar bonito,